Quando eu era rapazote Às vezes numa pessoa a saudade não perdoa Faz bater o coração Mas tenho grande vaidade em viver a mocidade Dentro desta geração Sou barinheiro deste velho cacilheiro Dedicado companheiro Pequeno berço do povo E navegando A idade foi chegando O cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo E navegando A idade foi chegando O cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo Todos moram numa rua Que chamam sempre sua Mas eu cá não os invejo O meu bairro é sobre as águas Que cantam as suas mágoas E a minha rua é o tejo Certa noite de luar Vinha eu a navegar E de pé junto da proa Eu vi ou então sonhei Que os braços do Cristo Rei Estavam a abraçar Lisboa Sou barinheiro Sou marinheiro Deste velho cacilheiro Dedicado companheiro Pequeno berço do povo E navegando A idade foi chegando O cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo Mas o tejo é sempre novo E navegando A idade foi chegando O cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo Todos moram numa rua Que chamam sempre sua Mas eu cá não os invejo O meu bairro é sobre as águas Que cantam as suas mágoas E a minha rua é o tejo Certa noite de luar Vinha eu a navegar E de pé junto da proa Eu vi ou então sonhei Que os braços do Cristo Rei Estavam a abraçar Lisboa Sou marinheiro Deste velho cacilheiro Dedicado companheiro Pequeno berço do povo E navegando A idade foi chegando Chegando O cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo E navegando E navegando A idade foi chegando O cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo O cabelo branqueando O cabelo branqueando Não tem ser novo Obrigado.